E aí, o que que tá acontecendo aí Danilo? Não funciona o sensor de nível, não marca nada no painel E a marquinha da criança? A marca da sensor de nível que colocar é uma ADS A gente vai pegar outra marca pra ver se vai marcar depois Legal Passar de scanner Então a gente fez os testes aqui né Pra saber se não era problema no painel e tal Mas aqui já acusou ó Sensor... Ah não, sensor de nível de combustível Né Então pessoal, vou fazer o teste aqui Vamos ver Que ano que é esse jeto aqui Pia? Zeradão né Selecionar aqui É... Ali ó Eu sei isso aqui, fuel Então, olha ali ó Aqui é o ponteirinho que não trabalha por nada tá Em alguns momentos a gente chega a... Até acreditar que pode ser algum problema no painel Ou no próprio motorzinho né Vamos fazer o teste aqui então Vamos fazer o teste aqui então É isso aí, escolhemos aqui a opção do... Fazer o teste do atuador do painel né Olha aí ó... É o ponteirinho que forma a quantidade do combustível né Então a parte de teste do atuador do painel Filé finalizado Boia com defeito Só pra gente concluir aqui Conecta ali pra gente Mostrar a bomba de combustível dando uma cantada Na hora que a gente ligar a chave Então vamos ligar a chave aqui agora ó A bomba de combustível que vai dentro do tanque tá galera Olha lá ó É isso aí que joga o combustível lá Na flauta né Tá aqui dentro né Olha ali a bichinha Tá escondida É isso aí, tiramos a dúvida da boia Mais um B.O.zinho de boia né Colocaram uma boia aí que não tem uma garantia de funcionamento Pegar uma coisa mais garantida Uma marca melhor agora pra fazer o teste 08 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 0